Eu não sei dizer o que aconteceu Perdi o boi naquele dia lá na pista Mas ela ganhou um vaqueiro pra sua vida Perdi o boi naquele dia lá na pista Mas ela ganhou Perdi o boi naquele dia lá na pista Mas ela ganhou um vaqueiro pra sua vida Pedi um boi naquele dia lá na pista, mas ela ganhou E o vaqueiro chonou O vaqueiro chonou Eu não sei dizer o que aconteceu Só sei que o culpado não fui eu E como sempre eu tava preparado Só mais dez segundos o boi tava laçado Quando olhei pro lado lá estava ela Tava me aplaudindo aquela donzela Coração gelou, fiquei fixado Quando percebi o boi tinha passado Eu perdi o boi naquele dia lá na pista, mas ela ganhou Um vaqueiro pra sua vida Perdi um boi naquele dia lá na pista, mas ela ganhou Eu perdi um boi naquele dia lá na pista, mas ela ganhou Um vaqueiro pra sua vida Perdi um boi naquele dia lá na pista, mas ela ganhou E o vaqueiro chonou O vaqueiro chonou E o vaqueiro chonou E o vaqueiro chonou E o vaqueiro chonou E o vaqueiro chonou Obrigado.